Bom, e a taxa de desemprego ficou em 14,4% no trimestre encerrado no mês de fevereiro, conforme divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Cerca de 14,4 milhões de brasileiros estão sem trabalhar um patamar recorde. Em um ano de pandemia, o Brasil perdeu 7,8 milhões de postos de trabalho. E para trazer mais detalhes para a gente sobre a situação econômica do país, a gente conversa agora com o especialista em Direito Econômico, Alessandro Azoni. Boa tarde, Alessandro. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pra Agora. Boa tarde, Nicole. Muito obrigado mais uma vez por estar na Jovem Pra News. Infelizmente, com umas notícias não muito agradáveis, né? Pois é, infelizmente. E, Alessandro, até alguns meses, janeiro, fevereiro, a gente tinha ali uma crescente dos postos de trabalho. O que causou esse impacto agora no mês de março? O lockdown pode ter afetado essa onda aí das admissões que estavam sendo feitas no início do ano? Sim, foi. Exatamente o que estava acontecendo. Em dezembro, nós tivemos uma retomada para 13,9. Nós saímos de 14,3 para 13,9 e agora voltamos para 14,4. A economia estava começando com a retomada dos postos de trabalho e com o agravamento dessa segunda onda da crise do Covid, com quase o Brasil inteiro ficando na fase vermelha, com restrição cada vez mais severa, realmente os proprietários das atividades econômicas, realmente o varejo, que emprega bastante, ela acabou dispensando os seus funcionários, porque passaram praticamente quase dois meses fechados. Então, lembrando que as medidas de fechamento de restaurantes, bares, restaurantes e lojas, se estenderam praticamente por mais de 45 dias. Então, isso realmente impactou diretamente nos postos de trabalho que estavam sendo retomados. Pode ser que se daqui para frente nós tivermos o avanço das vacinas e com isso a gente consiga estabelecer uma restrição menos severa daqui para frente, não negligenciando a pandemia, mas que nós tenhamos um controle efetivo sanitário, com a questão do controle da Covid, mas que a gente consiga dar uma estabilidade no funcionamento das atividades econômicas, provavelmente nós teremos esse número reduzido novamente. Pois é, eu até queria te perguntar algo mais ou menos nessa linha que você comentou agora, porque como eu disse, esse patamar é recorde, né? 14 milhões e 400 mil brasileiros sem emprego. Você acredita que existe a possibilidade de aumentar ainda mais esse número nos próximos meses ou, o pior, já passou? Eu não vejo, eu faço uma somatória, né? Então, se nós olharmos somente os 14,4, são as pessoas que estão sem posto de trabalho, que estão à procura de novos empregos. Mas nós também temos que relacionar os 36 milhões que estão com subocupação. São aquelas pessoas que deixaram de ter as 40 horas trabalhadas semanais ou 44 horas semanais para ficarem com 20 horas, 22 horas semanais. Esses também estão na busca de novos empregos, né? Então, nós temos que fazer uma somatória geral nesse sentido, não somente aqueles que perderam emprego, mas aqueles que estão subocupados, que querem voltar às 44 horas semanais. Então, nós temos uma disputa muito maior nesse cenário. Então, a retomada de postos de trabalho vai ser mais disputada. Então, quando você fala da redução dos 14,4, você pode ter uma interferência desses subocupados, ocupando também esse mercado. Ah, certo. E a vacinação em massa, ela pode, de fato, contribuir, então, para a volta do emprego aqui no país? Sim, Nicole. Qual que é o ponto? O que você fala assim, Mark? Por que a vacina se torna importante? Porque você começa a reduzir a questão do uso dos leitos hospitalares, porque você começa a criar uma barreira natural por causa da imunidade. E, com isso, você começa a ter uma flexibilização no isolamento social. Então, você vai, em vez de você ter restrições vermelha, roxa, especial, indo até para o lockdown, então, você começa a ter uma flexibilização nesse sentido. Então, você sai da vermelha, vai para a laranja, vai para a amarela, mesmo que você ainda conviva com restrições, mas você tem uma perspectiva de abertura. Então, significa que eu, como empresário, eu tenho como planejar como vai ser meu final de ano, como que eu vou alocar os meus recursos, como que eu vou trabalhar com estoque, e, com isso, eu consigo contratar mais pessoas, porque eu tenho uma programação de futuro. Quando você tem essa questão, que está essa falta de controle, porque você não tinha como, a única maneira de você barrar, realmente, o avanço do Covid era o isolamento, isso impedia, justamente, essa perspectiva de futuro do empresariado, toda a atividade econômica. Então, a vacina, ela vem, como hoje, uma grande ferramenta. Lembrando que a gente já está indo para alguns estados, nós já estamos vacinando pessoas com 60, 61 anos, e nós estamos entrando em maio. Significa que, no final de julho, pode ser que nós já estaremos vacinando pessoas com 40 anos. Então, o segundo semestre vai ser promissor. Então, isso dá um alento, justamente, para o setor empresarial, para fazer uma perspectiva de futuro e fazer investimentos de crescimento. Pois é, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, até comentou, né, que há, sim, a possibilidade de todos os brasileiros estarem vacinados até o fim de 2021. Com certeza, é algo que a gente espera, né, Alessandro? E só para a gente finalizar, eu queria te perguntar em relação à informalidade. Qual que é o cenário hoje do país? A gente sabe que a pandemia da Covid-19, ao contrário de outras crises, afetou bastante a questão do trabalho informal, né? Qual que é a realidade hoje dessas pessoas? Eu acredito que essa questão da informalidade, ela acabou até sendo reduzida, porque nós tivemos... As pessoas que trabalhavam com a informalidade, elas deixaram de poder fazer suas vendas, justamente, nos seus pontos, que elas utilizavam. Então, quer dizer assim, essa situação agravou ainda mais, né? Então, é justamente essas pessoas que estão sendo atendidas agora com as questões dos auxílios emergenciais e também com a situação daquelas que se tornaram, ficaram em situação de vulnerabilidade. Então, nós podemos ver que o número de pessoas que se tornaram vulneráveis aumentou ainda mais nesse período, justamente porque foram essas, justamente, essas atividades informais. A tendência da informalidade realmente, agora, nesse período de reabertura, pode ser ainda maior, realmente. Só que, lembrando que essa questão da informalidade, você coloca ainda em risco a questão do contágio, porque, lembrando que uma atividade... Tudo isso acaba envolvendo a atividade econômica. Se eu abro demais a informalidade e as pessoas não têm os controles sanitários, eu começo a voltar ao risco e os riscos voltam à questão do isolamento. E o isolamento atinge novamente até o setor organizado. Então, é preocupante essa questão de como normatizar a informalidade, como poder dar uma atenção melhor na questão sanitária para essa informalidade nesse exato momento. Se a própria prefeitura de todo o Brasil, ela está já numa situação deficitária de questão de mão de obra, então, ela não consegue fazer uma atuação tão precisa, né? Pois é, os governos têm que equilibrar os pratos ali, né? Para conseguir lidar com essa situação. A gente conversou agora, então, com o especialista em direito econômico, Alessandro Azoni. Muito obrigada, Alessandro, pelas suas informações, pelas explicações. Até mais. Muito obrigado, Nicole. E uma boa tarde a todos. 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 Obrigado.